A CIDADE NO BRASIL 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 no Brasil e, portanto, há muita dificuldade de um brasileiro, se ele for evangélico, dizer eu sou brasileiro e sou evangélico, ser brasileiro já dói, mas evangélico ainda já sabe que é vítima de um grande estigma. E, portanto, mas posto esta introdução, o que nós queremos enfatizar é que o campo evangélico é extremamente diversificado e aquilo que tem melhor relação com o Estado é aquilo que neste momento ou está em declínio ou é quase, quer dizer, são mais os chefes que os índios, isto, perdoem-me a falta de sociologia, mas é um pouco mais, que é o caso, por exemplo, dos protestantes históricos, das igrejas, do Conselho Português de Igrejas Cristãs. No entanto, se há qualquer coisa oficial, eles são chamados. Mas o meio evangélico está muito disseminado e cada vez mais surgem igrejas não denominacionais e que não são necessariamente neopentecostais e que podem ser de linha pentecostal, mas sendo linha pentecostal, poderia chamar-lhe um pentecostalismo light ou então um pentecostais onde, se lá forem, não vão ouvir glossolalia ou curas durante os seus serviços religiosos, etc. A cidade sempre foi considerada como um suporte territorial da secularização e, de facto, o cristianismo moderno no Ocidente declinou, especialmente em contextos sociais urbanizados. só recentemente é que a sociologia começou a dar e as ciências sociais começaram a dar, a prestar atenção ao papel analítico da cidade no estudo da religião. E, portanto, digamos que esse é o nosso pressuposto, o nosso ponto de partida. E a cidade tem albergado e moldado diferentes formas de culturas e de práticas religiosas e de estilos de vida. E no seu espaço, as diversas mobilidades, e nós vamos também falar de questões de mobilidade, cruzam-se com diversas religiosas cotidianas e evidenciam o modo como os grupos incorporam ou rejeitam a modernidade ou a reconstroem e constroem. E isto acontece, quando nós falamos na diversidade, lá está, pensamos mais naquilo que é exótico e muito importante, nós, como o Islão e outros grupos, que neste momento vão surgindo na sociedade portuguesa, embora que estatisticamente, volto a dizer, muito pouco representados. Mas, principalmente no cristianismo evangélico, nós encontramos esse diálogo extremamente interessante com a modernidade. Portanto, o nosso ponto é que a cidade contemporânea é uma espécie de laboratório para o desenvolvimento de novas práticas religiosas e de reinvenção de algumas práticas religiosas. Porque os evangélicos reinventam-se e este estudo que a Inês, os estudos de casos foram feitos pela Inês na sua tese, evidenciam bem isso. Portanto, nós temos aqui duas igrejas, uma é de natriz carismática, pentecostal, que é a Ilson, a outra nem sequer é uma igreja evangélica, mas que não tem nada de pentecostal. E vamos passar dois vídeos de 30 segundos, cada um, primeiro sobre a Ilson, apagar as luzes. É isso que eu ia dizer, não se pode apagar só estas de frente, mas apagar na frente, quer dizer? Não, mas seria só para o vídeo. Mas se puder apagar estas, mesmo quando há imagens de sérgio, é muito melhor. Agora, primeiro, é de Ilson, você quer que tenha uma igreja evangélica? Sim. Sim. É no ponto. Aleluia, aleluia. Então, como eu estava a dizer, em nível de idade, metade dos participantes inquiridos destas duas igrejas que têm até aos 27 anos de idade, contemporâne-se então como duas igrejas bastante jovens. Sendo aqui o crucial referido que o escala aleitário com o maior percentual é então dos participantes dos 21, após 20 anos de idade, ainda que seja importante referir que ao nível da self-search, que parece ser uma igreja que preza mais pela familiaridade, ou seja, por ser frequentada em família, o escala aleitário de participantes de 20 ou menos anos de idade representa significativamente maior do que na Elson. Relativamente ao gênero, não foram verificadas diferenças cruciais nas duas igrejas, sendo em ambas o que o gênero feminino é um pouco maior, sim, um pouco maior, mas não mais representado sim, mas não é uma representação significativa. A nível de nacionalidades, existe uma diferença bastante presente em ambas as igrejas, se nem em Elson, as nacionalidades portuguesas e brasileiras dizem respeito a cerca de 90% dos participantes na igreja, sendo que nem em Elson até a nacionalidade brasileira é a que apresenta maior porcentagem. Na self-search isso já não significa, as duas nacionalidades detêm cerca de 60% da representatividade e existe uma maior igualdade nestas duas, sendo que aqui foram contempladas ainda a nacionalidade alemã e a nacionalidade norte-americana, por estas serem duas das nacionalidades dos três fundadores desta igreja, sendo a outra brasileira, por isso também se percebe mais ou menos, porque é que esta é um pouco maior do que a nacionalidade portuguesa. A nível da escolaridade, apesar de serem vistos por mais situações, apresentamos aqui apenas as três mais relevantes, sendo a licenciatura em ambas as igrejas com maior representatividade, no entanto, o ensino secundário na Sérgio Rocheiros, lá está pela gestão da família, por ser uma igreja que também apresenta mais que as adolescentes e jovens do que se calhar nem ouçam porque irem com os pais, apresenta maior igualdade a nível do ensino secundário e da licenciatura e também a porcentagem do ensino secundário é significativamente maior do que na ESSOL. Relativamente à situação do trabalho, em parte a se referir como um espectáculo, a maioria dos estudos também se encontram ou a exercer profissão ou ainda a estudar. Entrando aqui na frequência dos participantes de outras igrejas ou grupos religiosos, é importante referir que a maioria deles já tinha então um background religioso e, no entanto, existe aqui uma porcentagem significativa de inquiridos que atualmente eram secularizados e vivenciando-se aqui então um processo de contratendência e de uma pós-secularização também de um mercado religioso. Só dar uma nota que nos indivíduos que deixaram de frequentar ou que ainda frequentam alguma outra igreja, mas que apesar disso, com volta e meia, frequentam uma das duas igrejas, são significativamente de tradição protestante e evangélica. Aqui é importante referir como é que os participantes tomaram conhecimento na igreja e revelam-se aqui algumas singularidades interessantes. Percebemos que, enquanto nascer fecheiros, o convite vem maior detalhamente da parte de familiares, nem um sombre este já partiu mais de amigos e vizinhos. Por outro lado, existe também uma porcentagem grande de participantes que conheceram através da internet, existindo um investimento bastante grande da Ilson nas suas redes sociais e também na sua qualidade eletrónica, sendo que é algo a que a igreja dá bastante importância e que coloca regularmente vídeos, publicações, até partes do culto das pregações. E também me importa referir que esta conhece, ou seja, que a Ilson encontra-se também muito presente dentro da igreja ou de outro grupo religioso destes participantes, o que pode indicar também uma boa convivência, mas ao mesmo tempo, ou seja, uma presença forte desta. Como poderia ser de esperar, existe também uma porcentagem significativa na Serra Fecheiros, que é combinada por amigos surfistas, sendo que esse foi um dos objetivos dos fundadores, terem um ponto de conexão com quem queriam chamar para frequentar, e também um convite de amigos e vizinhos, como já foi visível na Ilson. Aqui, ao nível dos principais motivos para estes começarem a frequentar a igreja, de notar aqui uma nota breve, que existe um número considerável de inquiridos, que diz que precisava de uma transformação pessoal e de uma relação mais próxima com Deus, ou seja, essa conexão com Deus, uma conexão religiosa, que por si não é algo que se encontra a excluir da modernidade, e também o se encontrar no Porto transitoriamente, sendo que existem, ou seja, como já vimos, existe uma porcentagem significativa de inquiridos que não são muito nacionalidade portuguesa. De outros pontos, maioritariamente estudantes brasileiros, mas também de alguns trabalhadores que se encontram aqui transitoriamente, ainda que na Ilson seja maioritariamente estudantes. Por outro lado, temos aqui também de focar, que a Ilson investe muito no acolhimento, nas pessoas se sentirem bem acolhidas, incluindo o seu slogan, é bem-vindo a casa, ou seja, eles pretendem mesmo que a pessoa, ao frequentar a igreja, se sinta em casa, mas também se encontram, existe em ambas as igrejas, os participantes dizem que há uma articulação aos seus estilos de vida, o que revela aqui que há muitos participantes que não se querem ver a partida das suas estabilidades, então procuram ideias que se adequam mais ao seu estilo, ou seja, àquilo que eles pretendem. Há semelhança de se sentir que se precisava de uma transformação pessoal, há também muitos inquiridos, há um porcentagem significativo de inquiridos, ainda nas duas igrejas, que dizem que se encontrava a procura de uma igreja, ou seja, encontra-se aqui também um pouco de uma pista para um fenómeno de pós-escolarização. Focando o período de tempo em que estes já participam na igreja, é possível ver que um número significativo, frequenta-a já desde o seu início, no entanto, compreendemos pessoas que, a nível de, ou seja, há pessoas que frequentam há mais tempo a Surf Search do que a Ilson. Neste sentido, enquanto que a Surf Search procura investir mais no espírito de comunidade, de comunhão, e isso é algo que, como acho que foi possível ver através do vídeo, é algo muito forte neles, nem eles são que existe mais um padrão de volatilidade ou de transnacionalidade, ou seja, é uma coisa que, ok, eu estou agora a frequentar, mas depois posso voltar ao meu país ou posso procurar uma igreja que neste momento me acrescente mais alguma coisa. A nível da frequência dos sites de clubes, ou de reuniões, existe aqui um padrão engraçado, que se calhar foge um bocadinho do que era de esperar. Enquanto é significativo que tanto nas reuniões dominicais como nos pequenos grupos familiares, as duas ideias, mas a maioria dos inquiridos, e uma maioria até significativa, frequentam-os mesmos semanalmente. Mas se calhar se eu esperaria mais que na Surf Search a frequência fosse mais regular, esta revela-se mais regular na Ilson, sendo que tanto nas reuniões dominicais como nos pequenos grupos familiares existe uma frequência por parte dos seus participantes, no mínimo duas vezes por mês, enquanto que a maioria dos inquiridos da Surf Search, nas duas atividades, revela que frequentam-os mesmos de uma forma irregular, ainda que na Ilson, nos pequenos grupos familiares, esta também seja uma porcentagem elevada. A nível da participação na igreja, enquanto que a maioria dos participantes da Ilson dizem que não participam nas atividades dinamizadas pela igreja, na Surf Search verificamos a situação ao contrário, ou seja, a sua maioria significa. Que dão-se também diferenças relativamente ao tipo de atividades, enquanto na Ilson se vê maioritariamente um número de, ou seja, atividades específicas para jovens, sendo aqui importante se orientar. a relação, é melhor passar as amigas. Ok. E aqui, ou seja, em ambas as igrejas os participantes dizem ter convidado alguém, no entanto, enquanto que na Surf se vê mais uma questão de familiares e amigos, sempre que os familiares que vão ser mais, ou seja, eles que vão ser mais, ou seja, eles que vão combinar mais familiares, nem eles são que vê-se uma diferença significativa entre amigos e familiares, sendo os amigos o grupo preferencial. aqui, ao nível das alterações na vida dos participantes, é possível ver, aqui as percentagens encontram-se um bocado baixas, as restáveis as percentagens de comprovência, no entanto, as taxas de não resposta foram bastante elevadas, o que acaba por diminuir as membras. neste sentido, nas duas igrejas vê-se que os inquiridos dizem ter melhorado a sua personalidade e terem uma relação mais próxima com um deles, nomeadamente que oram diariamente e que leem a bíblia diariamente, esta última com uma taxa de comprovência menor. Também a sua relação com as suas redes de proximidade melhoraram significativamente, é que a sua relação com o namorado ou com o donos é um bocadinho mais, ou seja, é um bocadinho mais baixa no sentido em que muitos dos participantes poderiam não namorar ou não serem casados. Há aqui um salientar que, enquanto que nestas últimas duas categorias, no abandono de determinados comportamentos ou na alteração do tipo de computações nas suas redes sociais, os inquiridos dizem que, enquanto na Elson existe realmente uma transformação nisso, na Sérgio Xers, isso não sabemos, também se pode ver na Sérgio Xers, ou seja, o número de participantes que anteriormente não eram de tradição cristã é menor do que na Elson. Apenas esperamos que este estudo permita desmistificar as generalizações que se fazem sobre os evangélicos e também que estas igrejas são questões de puro mercado. Portanto, se há alguma coisa que se encontra aqui é uma busca de comunidade, busca de sentido e busca de comunidade. que as próprias imagens também revelam isso. E, portanto, arrestando o aprofundamento da Bíblia e as consequências práticas que isso depois também tem na vida das pessoas. Portanto, havia outras coisas que eu queria dizer. É que, assim, pós-secularização no sentido em que há igrejas cristãs dinâmicas a conviver e a crescerem ao mesmo tempo que aumentam as pessoas sem religiar, crentes ou descrentes. Obrigada. Obrigado. Obrigado.